Agora um assunto que vai interessar a quem costuma fazer compras pela internet, as chamadas plataformas digitais. O Brasil vai adotar uma solução já em vigor em outros países para taxar as vendas online. É o chamado imposto digital. No ato da compra, o consumidor não vai pagar nenhum tributo que vai ser sim recolhido pelo governo diretamente das plataformas. Para evitar qualquer tipo de problema, nós vamos seguir o exemplo dos países desenvolvidos. O que é? O que eles chamam no exterior de digital tax, um imposto digital. Ou seja, quando o consumidor comprar, ele está desonerado de qualquer recolhimento de tributo. O tributo terá sido feito pela empresa sem repassar para o consumidor nenhum custo adicional. Então quando você comprar na plataforma, você está sabendo que você vai estar recebendo na sua casa um produto regular, legal. Inclusive que você vai poder se receber com problema, você vai poder ter com quem reclamar.